E quando uma pessoa engasga, muita gente não sabe como agir, é um desespero, principalmente quando se trata de uma criança. Só se há motivo para a preocupação. O engasgo foi a terceira maior causa de mortes por acidente no Brasil no ano passado. Estas imagens exclusivas mostram um policial chegando a uma casa em São Paulo. A mãe estava desesperada. A bebê tinha engasgado ao mamar e ela não sabia o que fazer. As imagens capturadas através de uma body cam utilizada pela polícia militar mostram o policial usando uma técnica conhecida como manobra de Heimlich. E deu certo. Acho que ela está normal já, viu? Ela estava meio vermelhinha agora há pouco, né? Aqui no Brasil, como poucas pessoas sabem o que fazer numa hora dessas, acabam perdendo um tempo precioso buscando ajuda. Em 2019, mais de 3.400 pessoas morreram porque algo ficou entalado nas vias respiratórias. E os casos de crianças atendidas chegaram a 1 milhão e 200 mil. O drama começa quando a pessoa não consegue respirar. Após essa obstrução, nós vamos perder a oxigenação e essa oxigenação vai causar uma parada cardíaca. A demora para iniciar os procedimentos pode ser fatal. No momento que você tem a parada cardíaca, cada minuto que passa, será 10% de chance de você ter uma morte. A partir do terceiro, quarto minuto, você já pode ter um problema irreversível com dano cerebral. Fora do Brasil, é mais comum as pessoas saberem o que fazer. Nos Estados Unidos, uma garçonete de 17 anos salvou um cliente do restaurante que ficou sufocado com a comida. Daniel postou a experiência que teve em uma rede social. Ele engasgou com um pedaço de queijo. E salvou a si próprio. Eu lembrei de uma manobra que eu tinha visto com um bombeiro, num curso que eu fiz. Coloquei a mão aqui no diafragma e pulei em cima da pia. Estou aqui ao lado do sargento Soriano, que vai fazer uma simulação. Como se uma mãe desesperada estivesse trazendo uma criança engasgada aqui. E ele vai ensinar para a gente uma aula muito importante de como salvar essa criança. Meu nome de Deus, meu filho não está respirando. Está no momento de não respirar. Olha só, Cabral. Cuidado, olha só. A criança chegou até você. Primeira coisa, verifica. Volta, verifica a boca dela. Tem alguma coisa dentro? Não tem nada? Maravilha. Posiciona para iniciar a tapotagem. Boa, é isso aí. Cinco tapas. Girou novamente. Posiciona. Vamos lá. Aí a massagem no externo. Cinco. Muito bem. Girou novamente. Aí. Mais cinco tapas entre. Boa. As escápulas. Força. Girou. Muito bem. Cabral, lembrando. Você vai manter esse movimento até que haja a volta da criança. Que ela seja desengasgada. Ou até que ela perca a consciência. Nesse caso, ela perdeu a consciência, cara. Você deu azar. O que você faz agora? Coloca no chão. Isso. Superfície rígida. Vamos lá. Acha a linha aí dos mamilos. Dois dedos. Bora. As compressões. Trinta compressões. É isso aí mesmo. Seria muito importante que as pessoas dessem um pouquinho mais de atenção para essa situação que pode realmente salvar uma vida. Ainda bem. Meu Deus do céu. Tchau. Tchau.